com vocês o próximo bot dark side agora a caveira que vai sair aí desse pátio aí é o último chifre que eu coloco aqui nessa estátua olha aqui ó tá vendo aqui né você vai pegando chifre agora com o terceiro vai aparecer um boss que é uma caveira não sei como mata primeira vez vamos lá o 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 Vem, vem, vem papai, vem, vem morrer aqui, cabelinha, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.